Hoje um dia especial voltado especialmente à mulher, porque é para comemorar o Dia Internacional da Mulher. E a Primeira Igreja Batista está realizando o evento especialmente para elas, com várias opções para que elas possam se sentir ainda melhor nesse dia tão especial. A gente vai conversar agora com a Soraya Batista, que faz parte do Ministério aqui da Igreja, que vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre essa ação. Hoje, Soraya, é uma ação especialmente voltada para as mulheres. Exato. Hoje é uma ação voltada para as mulheres, para comemorar o Dia da Mulher. Nós estamos já há alguns anos realizando esse evento com vários cuidados, com a pele, cabelo, unha, atendimentos laboratoriais, exames, para que se sintam melhor, além da beleza que a gente tem por dentro, também expor um pouquinho a beleza por fora, para que as mulheres se sintam mais valorizadas, mais estimuladas, tenham sua autoestima mais elevada. Então, é um trabalho para a nossa comunidade de Rolim de Moura, para a nossa igreja e para a nossa comunidade, servir com amor, que é o que a gente faz. É um evento que não é só para quem faz parte da igreja, mas é aberto para quem quer participar. Sim, é aberto ao público, o nosso prazer é receber a comunidade que não faz parte da nossa igreja, que não seja membro. Então, a gente convida realmente a população de Rolim de Moura. Toda ela é convidada para que estejam aqui prestigiando o nosso evento, participando. Nós temos nossos parceiros com a Conectinove, Faculdade de São Paulo, Farol, que sempre nos ajuda com os atendimentos específicos. Então, assim, especificamente, primeiro, com prazer, a população que não faz parte da nossa membresia. Hoje, nós já somos mais reconhecidas, apesar do que já fomos no passado, bem desvalorizadas. Hoje em dia, já temos um pouco mais de valor, já somos mais valorizadas, mas eu acho que ainda merecemos mais reconhecimento em algumas áreas profissionais, em algumas outras áreas. Nós não somos reconhecidas com igualdade quanto aos homens, né? Somos desmerecidas, às vezes, pelo fato de ser mulher, mas temos condições e capacidade de fazer várias coisas, acho que com igualdade e capacidade igual.